Bom dia, bom dia. Feliz ano novo. Feliz 2024. Feliz ano novo. Minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar te esquecer Momentos de desilusão Baixo do meu coração Só lhe resta um caminho Que é ficar sozinho E tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar te esquecer E tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar te esquecer E tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar te esquecer Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender Porque fiquei sozinho agora Não dá pra viver com essa solidão 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 Não dá pra enfrentar o mundo Não dá pra enfrentar o mundo Não dá pra viver com essa solidão Vamos lá , galera Beleza Primeiro dia do ano Resolvemi me dar um rola aqui Não rola Zorico aí Sai lá da roça onde eu moro Desci desse número 7 Vou pegar agora o número 11 Número 11 vai chegar em 3 minutos Chegar em 3 minutos aí Não tem ninguém Tá todo mundo sossegado Sai de casa pra respirar Não vai cair Não tem nada na rua Com certeza a estação central de Zorico Vai tá cheia Vamos lá Dá um rolerzinho Depois ir embora pra casa 2 minutos aí chega Falta um minuto e ele já tá chegando aí já Número 11 Olha ele aí Chegou Vou pegar isso aí pra nós ir lá pra estação de Zorico Chegou, chegou, chegou Olha lá pra trás Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Vamos passar aqui do lado agora Do consulado brasileiro em Zorico Olha ele aí Estamos chegando aí na barrofe em Zorico Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Chegamos na estação principal Da cidade de Zorico A maior estação de trem Da cidade de Zorico Para qualquer lugar da Suíça E qualquer lugar da Europa Três e vinte da tarde Segunda-feira Dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro Onde tem esse relógio grande aqui É o ponto de encontro da galera A galera quando vai para a festa Fim de semana Quando quer encontrar alguém Marca aqui Embaixo desse relógio Aqui ó É o ponto de referência Aqui na frente tem as plataformas Dos trens Principalmente que vão para fora da Suíça Que vão para a Áustria Para a Alemanha Para a Itália França, Áustria Alemanha e Itália Esse aqui é o painel com os horários Dos trens E todos os trens Que vão pela Suíça Então para fora da Suíça Dá uma olhada aí Como é que está a estação de Zurique Gente demais Enquanto na cidade não tem ninguém Na estação de trem está lotada Comprou um Danone aqui Comprou um Danone Vou comprar o Danone Outro lugar aqui Aqui tem gente demais Para pagar ali Está lotado Bora aí, bora aí Vamos andar aí A galera senta aqui Para esperar o trem Para esperar a hora do trem A galera senta aqui Para comer e tal Para trocar uma ideia É isso aí Dia 1º de janeiro de 2024 Tem que sair de casa um pouco Para respirar Porque vem de casa o dia inteiro Ninguém aguenta Ninguém aguenta Bora O povo está aí procurando aquelas lojas 50% já Estamos chegando aqui na loja Estamos chegando aqui na loja Aí Falei certinho Drinks of the world Ah, legal Legal Aqui está no inglês Está no inglês do caramba Vem maluco Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Aí Vamos lá Vamos lá Para que seja verdade Nosso caso de amor Aí misturou foi tudo Música boa com vitamina Tem cerveja aqui do mundo inteiro Tem um copinho especial aqui Para tomar danone Vou pegar uma cerveja aqui Daquela banda de rock E se descia O truto aqui está conversando Aqui fica na minha frente Aqui o cara Que tem bebidas do mundo inteiro Dos países inteiros do mundo Bora Vamos pagar a cerveja ali É isso aí galera Vamos tomar uma cervejinha aí Se descer Cerveja fabricada na Alemanha Mas a banda parece Sei lá Se é da Austrália Austrália Hard Rock Bora Voltamos aqui Para a parte de cima Da estação de trem Aqui Vamos dar um rolê Lá no lago Vamos dar um rolê Lá no lago de Zurique Bora Valeu Vamos ali pegar o trama Ali o bonde Para o lago de Zurique Vamos pegar aqui O trama Para ir para o lago De Zurique Aqui Nós estamos saindo Da estação principal De Zurique Agora E aqui na minha frente Aqui Onde é que tem Essa estátua É a rua mais cara Da Suíça A rua mais cara De Zurique Da Suíça Eu não sei Mas De Zurique É essa aqui Chama Van Hofstraat Aqui nesta rua Estão as lojas Com os produtos Mais caros Da Suíça Marca de relógio Marca de roupa Van Hofstraat A galera gosta De passear aqui Eu não sei Para que Só para ficar Olhando as vitrinhas Das lojas Vamos pegar o trama Ali na frente Para não nos ir Para o lago Sem amor E sem carinho Dar uma passeada Rapidinha no lago De Zurique Depois Meteu o pé Para a casa Galera Sem você Não sou ninguém Amor Não faz assim Amor Tem dó de mim Feliz ano novo Dia 1º de janeiro De 2024 Segunda-feira Aqui na Suíça São 3h40 da tarde Agora 3h40 Dá um rolezinho Aí Depois Para casa Nada 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 Não vou nada Sem você Vamos lá. Estou filmando, as meninas chegam e entrou bem na frente. Estou filmando, as meninas chegam e entrou bem na frente. Estou filmando, as meninas chegam e entrou bem na frente. Vamos nesse 8 aí, que nós vamos para o Lago de Zurique agora. A igrejinha ali, a igrejinha top. Aqui é a Praça dos Bancos, dos Bancos Suíços, Crédito Suíço, UBS. Vamos entrar nesse aí, número 8 agora. Estamos aqui na Pará de Pláts, Pará de Pláts, no Zurique. Todo dia vem a hora da atenção, Coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triste. Vamos embora. Todo dia nascer feliz. Todo dia nascer feliz. Esse prédio que vocês estão vendo aqui é o Banco Nacional da Suíça em Zurique. Estamos aqui na beira do lado de Zurique. Eu vou descer aqui na próxima parada. Mostrar um pouco aqui para vocês e depois... Pé na areia, pé na areia, pé na jaca. Vamos descer aqui, né? Todo dia é dia, tudo em nome do amor Essa é a vida que eu fiz Procurando vaga uma hora aqui e outra ali Não vai e vem dos seus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Passar aqui mesmo, fora da faixa Passar aqui mesmo Vamos dar uma olhadinha ali na beira do lago de Zurique O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Fala galera! Feliz 2024 Tamo junto É nóis A galera tá numa fila ali pra entrar nessa embarcação A mãe daquela fila ali Vai dar um passeio no lago de Zurique A bandeira da cidade de Zurique Azul e branco Lenda demais Sem você eu não sou nada Minha vida Sem você eu não sou nada O lago de Zurique aqui É paixão É paixão É paixão Aqui é só uma parte Aqui não é pequenininho não Viu? Aqui é grande Me diz aí O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Me diz aí Esse povo é meio hipócritra, né? Meio falso Mete a bandeirinha da Ucrânia ali Todo dia eu te conquisto É paixão Só migué Só Só caô Só ideia furada É paixão É paixão Bandeira da ciência e a bandeira da cidade de Zurique É paixão É paixão Você é o meu vício Todo dia eu te conquisto É paixão É paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você não tem razão É paixão E a galera tá entrando ali Pra dar um rolezinho Dar um passeio aqui no Lago de Zurique, né? É paixão Você é o meu vício Todo dia eu te conquisto É paixão É paixão Embaixo tá ficando quase lotado E a galera vai pra parte de cima, ó Massa, né? É isso aí Dia maravilhoso hoje Solzão Fica aproveitar hoje Porque amanhã talvez vai chover Vamos pegar o tramo agora e embora pra casa Finalizar nossa aventura de hoje Um beijo e um abraço pra todos vocês que me acompanharam até aqui agora Nesse momento aí Um feliz 2024 pra todo mundo aí Que muita saúde, felicidade, paz, sucesso Deus abençoe cada um de vocês Muita gente aqui em Zurique hoje O tempo tá maravilhoso Amanhã talvez a previsão é Na chuva Mas vamos aproveitar hoje, né? Amanhã é outro dia Valeu galera Um beijo, um abraço Fica com Deus Tamo junto E fala E fala